O matrimônio sendo uma realidade dinâmica e eu cito aqui no livro um pensamento do Papa João Paulo II a familiares consórcio número 56 o matrimônio é uma realidade dinâmica que se realiza dia a dia vocês jamais deveriam dizer que se casaram no dia tal do ano tal ou vocês estejam se casando hoje ou não vai ter matrimônio na vida de vocês o dia do matrimônio de vocês é hoje hoje você vai ter que grudar na mão dela e falar eu te recebo por minha mulher te prometo ser fiel, talvez seja dolorido falar, mas fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença na penúria e na fartura amando você respeitando você todos os dias pode dar uma pausa é hoje que você vai ter que fazer é dinâmica porque o dia que você não fizer isso na prática é o dia que o encardido entra e semeia aí no meio de vocês dois o joio e o joio tem uma característica muito terrível nós aqui no Brasil não conhecemos muito porque essa é uma praga que não tem muito aqui nos trigais isso dá muito nos trigais principalmente na região da Terra Santa o joio é uma planta muito parecida com o trigo muito semelhante quem não conhece acha que é tudo trigo beleza tá maravilha esse trigal de hoje tá lotado né é lotado de joio quem não conhece